Olá pessoal, boa tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre o nosso Omnichannel da Utec. É uma ferramenta que a gente está desenvolvendo nesse período de 2020. Vocês que já conhecem a Utec sabem que nós somos fabricantes de sistemas de telefonia, PABX, call center, gateways, gravadores, né? Nós temos uma linha completa para o mercado de telecom e de alguns anos para cá a gente também entrou no mercado de segurança e controle de acesso. E a bola da vez agora é o Omnichannel, né? Que tem muita demanda, muita procura, com cada vez mais a utilização de redes sociais e a gente não podia ficar de fora. Era uma demanda que nossos parceiros, nossos clientes traziam constantemente. Então é uma alegria trazer para vocês hoje, nesse encontro, uma demonstração um pouco mais prática da nossa interface, que eu até já gravei alguns vídeos mostrando a parte do que vai acontecer por trás, enfim, vou abordar em seguida. Então vamos começar falando um pouquinho, então, e rapidamente, porque o pessoal já tem bastante esse conceito, mas o que é o Omnichannel? O Omnichannel, ele é um sistema, é uma plataforma que faz a unificação do atendimento dos clientes da sua empresa, visando melhorar a satisfação do próprio cliente, né? Então, o resumo é fazer você atender melhor para vender mais, correto? Então, baseado nisso, vocês vão ver que a gente desenvolveu uma plataforma bem unificada, ok? Então vamos começar aqui falando um pouquinho do que a gente tem integrado, o que a gente tem integrado aqui na nossa plataforma. Como eu comecei dizendo, a nossa base é um sistema de telefonia, é um PABXIP, então um dos maiores benefícios que vocês vão ver é que eu tenho a voz integrada. Eu não tenho só um sistema na nuvem que faz atendimento de WhatsApp e daí eu tenho vários sistemas isolados. Não, aqui vocês vão ter um sistema completamente integrado. Então, chamadas de voz, atendimento de WhatsApp, ok? A gente integrou, usa a API Business Oficial do Facebook através dos brokers, que eu vou falar em seguida, fazemos atendimento de Telegram, do Facebook Messenger, do Instagram, do direct do Instagram, né? Do direct do Twitter, mensagens de SMS, webchat, que é o chat do site, e atendimento de emails. Então, vocês vão ver que é uma evolução, né? Essa integração toda. E o que a gente vai falar especificamente hoje, nessa live? Nós vamos falar de WhatsApp primeiro, tá? Por que eu vou falar prioritariamente sobre o WhatsApp? Porque é a ferramenta que tem maior demanda, mas, ao mesmo tempo, é igual. O atendimento vai ser igual em todas as outras plataformas, seja no Telegram, seja no Messenger, enfim, vocês vão ver que o jeito de atender é igual. Então, eu vou demonstrar o WhatsApp, mas a janela do chat é igual. Não precisa se preocupar com isso, beleza? Então, nós vamos falar um pouquinho do chat também do site e o atendimento do email. E, para quem ficar até o final, uma demonstração bônus, beleza? Vamos lá. Num vídeo anterior, que eu gravei semana passada, já está disponível no nosso canal, ok? No YouTube. E aqui embaixo também, na descrição desse vídeo, dessa live, você encontra o link para ver esse vídeo. O que tem nesse vídeo? São aspectos importantes para você, que é de TI ou que é um gestor, enfim, que você preocupa em saber como é que funciona isso. O que tem que ter? Não só ver a parte do agente que eu vou mostrar agora, mas saber como é que funciona. Quais são os pré-requisitos? Então, vocês vão ver aqui nesse vídeo. Eu falo do Facebook Business, da conta que vocês têm que ter. Vou falar dos brokers, brokers, o que são os brokers, quais são os brokers, por que tem que usar um broker, como é que cria uma conta no broker, se dá para usar o próprio número da empresa e dá para usar o próprio número, seja fixo ou móvel, vocês escolhem. Pode usar mais de um número, enfim, tudo isso eu explico detalhadamente nesse outro vídeo. E também coloco algumas configurações da nossa plataforma para vocês verem como que fica os bastidores ali da configuração, da automação, das respostas automáticas, dos menus interativos. Beleza? Então, esse vídeo é um vídeo complementar, porque ele mostra um pouco mais do que o pessoal pergunta muito. Quando a gente faz uma demonstração, tem muita pergunta desses aspectos de como é que funciona, o que que precisa, tá, tá, tá. Beleza? A gente vai começar falando um pouquinho aqui, vamos direto mão na massa, login e interface do agente. Então, aqui nessa tela, vocês estão vendo que é uma interface web, 100% web, todo o nosso atendimento vai ser interface web. Então, vocês podem usar em Windows, em Linux, em Mac e assim por diante. Beleza? Nessa interface, o agente vai poder ter acesso a contatos, a base de contato na própria central, ele vai ter acesso a históricos e chamadas, ele tem acesso a gravações, ok? Quero buscar uma gravação que eu tive de um atendimento com determinado cliente, ela vai estar por aqui. Vejo históricos de mensagens, essas mensagens são todos os chats. Vocês vão ver que eu vou falar bastante da palavra chat envolvendo atendimento de qualquer rede social e do chat do site. Beleza? Vamos fazer monitoração, ver históricos de e-mails também. Posso acessar configurações e, para começar, a gente vai fazer login aqui com o nosso agente. Beleza? Então, eu já configurei o meu turno, eu vou entrar com o meu número de agente, que é o agente número 104, já coloquei minha senha. Posso habilitar login automático, ou seja, cada vez que eu abri aqui o sistema, ele já loga e cada vez que eu sair, ele desloga. Então, eu vou fazer login. Estou logado. Deixa eu só logar com HTTPS aqui. Já tá, já tá. Eu estou logado. Então, aqui, eu já vejo que o meu estado está disponível, tá? O meu agente é número 104. Aqui, a gente já tem indicação de quais filas que eu me logo automaticamente. Aqui, quem define é o meu supervisor. Nesse vídeo, eu também explico como é que faz isso. E aqui tá o meu tempo. Qual é o tempo que eu já estou nesse estado de disponível, nesse caso. Aqui, eu tenho os comandos de pausa. Então, eu posso fazer uma pausa pra ir tomar um café, pra ir no banheiro, pra almoçar, ou o que vocês definirem. Deslogar. Aqui, eu estou fazendo a monitoração das chamadas, das filas aqui, ó, de chamadas de voz. Vou monitorar o estado das filas que têm possibilidade de receber mensagens de chat. Estão aqui, estão as minhas filas, que eu vou mostrar em seguida aqui o atendimento comercial, que é a fila que a gente vai usar pra demonstrar. E também posso monitorar as filas que vão receber e-mails. Então, eu vou deixar aqui na fila de chat, por enquanto. Essa aqui é a interface do agente. É bem simples, é bem intuitiva. É aqui que a gente vai receber as chamadas, é aqui que a gente vai responder. E eu vou mostrar em seguida como é que isso funciona. Agora, a gente vai mostrar um pouquinho o login e a interface do supervisor. O supervisor, ele é uma pessoa que vocês podem fazer a configuração. Vou até deslogar aqui pra mostrar como é que é o logo. Vocês dizem qual é a tela que esse supervisor vai poder acessar. Quais telas que ele vai... quais agentes que ele vai poder monitorar, quais filas que ele vai poder monitorar. Isso tudo eu também explico nesse outro vídeo. Então, vamos entrar direto aqui na parte de monitoração, pra vocês verem que a gente tem a possibilidade de selecionar monitoração de ramais, monitoração de agentes, chamadas, filas. E eu poderia ter mais opções aqui, caso o meu usuário estivesse com permissão. Já fiz questão de mostrar menos, porque vocês sabem que aqui eu teria uma infinidade de configurações. Esse menu aqui é mais que o dobro de tamanho. Justamente pra mostrar pra vocês que a gente consegue personalizar de acordo com o perfil da pessoa que vai estar operando o sistema. Ok? Então, aqui o supervisor vai poder ver essa monitoração, que a gente tá vendo aqui no lado direito. Ele vai ter acesso a todas as configurações de agentes, de filas, tudo isso. E também acesso aos relatórios que eu vou mostrar por último. Beleza? Então, vamos passar pra parte do atendimento de uma mensagem via WhatsApp. Vamos lá. Deixa eu fazer a monitoração aqui. Então, eu tô logado, estou com o meu estado do agente disponível. Eu vou habilitar o meu celular, pra eu poder enviar, compartilhar a minha tela aqui com vocês, pra vocês verem que, como é que a gente manda uma mensagem. Então, eu tô aqui no WhatsApp da Utec, tô mandando mensagem para o número da própria Utec. Eu vou mandar aqui um oi. Um oi. Mandei aqui no meu celular um oi. O aplicativo tá cortando um pouquinho, né? Tá um pouquinho. Enfim. Pelo menos vocês conseguem ver que é a tela do meu celular que eu tô mandando aqui. Agora ele me coloca um menu, e o menu diz assim, Bem-vindo, Tomazos. Ou seja, ele já pegou aqui o meu nome, o nome do meu WhatsApp. Selecione uma opção. Um, pra atendimento comercial. Dois, a gente liga de volta pra você. Ou seja, dá pra fazer callback também nesse atendimento. E finalizar. Isso aqui vocês poderiam personalizar também. Eu vou mandar um número um aqui, que eu quero ser atendido. Ok? Então, vocês já veem aqui, que eu tenho uma mensagem na fila do atendimento. Ó, em fila. Já ficou vermelhinho. Fila do atendimento comercial. Como eu tô logado, daqui a pouco essa mensagem toca aqui pra eu atender. Tocou aqui. Ó, quem tá mandando mensagem? É o Tomazo, do número tal, via WhatsApp. Eu vou fazer o atendimento. Ou seja, eu vou pegar pra mim esse atendimento desse chat via WhatsApp. Ok? Então, o que que eu tenho nessa informação? Primeira coisa, eu recebi nesse menu uma notificação de chat, de mensagem de WhatsApp. Segundo, notem que eu recebi aqui, na minha tela sobreposta, um script, tá? Que o script foi personalizado. Personalizado pelo supervisor. Então, esse texto que aparece aqui na tela pode ser personalizado. Então, pra que isso? Pra o agente que tá fazendo atendimento, saber com quem que tá falando. Ok? Mas eu posso habilitar e desabilitar esse script nesse botão aqui, ó. Quando eu desabilito, eu posso habilitar e desabilitar. Eu posso ver o histórico das mensagens que o Tomazo já tratou aqui, eu tô rodando o meu mouse pra cima, das mensagens anteriores que já foram trocadas. Nesse caso aqui, o agente Tomazo aqui, ó, pegou o atendimento. Essa mensagem foi a mensagem que eu recebi no meu celular e disse você é o primeiro na fila do atendimento. Ok. Então, eu vou mandar um Oi, Tomazo, tudo bem? Vou digitar um texto aqui, uma mensagem e vou enviar essa mensagem lá para o celular do Tomazo. Então, quando eu envio essa mensagem, o Tomazo já recebe aqui, ó, eu já recebi no meu celular Oi, Tomazo, tudo bem? E eu vou mandar aqui, ó, quero comprar um interfone. Mandei aqui no meu celular, vejo aqui no meu celular a mensagem já foi e já apareceu aqui para mim também no chat. Notem, eu posso referenciar uma mensagem através dessa setinha, ou seja, eu respondo a essa mensagem. Eu posso também mandar áudio, eu vou gravar um áudio aqui do meu celular, então eu vou gravar um áudio aqui, por exemplo. Olá, eu quero comprar alguns equipamentos, como eu faço? Então, eu gravei um áudio aqui no meu celular, esse áudio eu vou receber aqui no meu chat e a gente habilitou também a funcionalidade, notem que tem notificações, tá? E a gente habilitou também a possibilidade de fazer transcrições de áudios, isso aqui é opcional, mas é possível vocês fazerem. vejam, olá, eu quero comprar alguns equipamentos, como eu faço? Trouxe a transcrição do áudio, eu posso dar play aqui e ouvir. Olá, eu quero comprar um áudio aqui também. Ok? E eu posso gravar um áudio aqui também, eu posso gravar um áudio clicando nesse botão, então o que eu tô falando aqui já tá sendo gravado, gravou o áudio, agora eu envio lá para o chat. Então, eu posso dar um preview no áudio, ó, quero mandar, não quero mandar, vou enviar esse áudio. Então, esse já vai chegar aqui no celular, vocês vão ver aqui no celular, que eu já vou receber esse áudio, ó, tá aqui. Ok? Beleza, depois eu consigo mandar, vamos supor que eu quero tirar um screenshot aqui da minha tela, tá? Então, vamos lá. Vou dar um screenshot da minha tela. Só um instantinho. se você consegue mexer na tela de um pouquinho pra cima que aqueles botões não aparecem na live, tá? Nenhum botão daquele, lá no encontro o ponto o scroll menos, porque nenhum dos botões do microfone mais carinha tem o dente aparece na live, a taxa da pessoa. Tá, o Carlos veio me mostrar aqui que não tá aparecendo os botões aqui embaixo, deixa eu tentar dar uma diminuída. não tá aparecendo por causa da tarja aqui embaixo, realmente. É, vocês não estão conseguindo ver, mas aqui, logo abaixo da posição do meu mouse aqui, eu tenho alguns botões, tá? Onde eu clico pra gravar o áudio, onde eu clico pra fazer seleção do arquivo de imagem, ok? Mas, depois, eu mando um screenshot pra vocês mostrando aqui como que estão esses botões. Eles ficam logo abaixo aqui do meu mouse, onde eu posso selecionar. Quando eu vou clicar no deles, vocês vão ver que já vai aparecer pra mim a janela aqui. Deixa eu desabilitar o compartilhamento da tela do celular no momento. Então, aqui, quando eu clico, eu vou selecionar, por exemplo, o envio de uma imagem. Vou enviar aqui uma imagem do Omnichannel. Vou abrir, ele carrega o preview da imagem, eu posso clicar aqui pra cancelar o envio, ou eu vou enviar. Alternativamente, eu poderia, eu poderia também fazer o seguinte, eu posso fazer um recurso, usar um recurso de drag and drop, ou seja, arrastar e soltar. Eu vou pegar e vou arrastar aqui, por exemplo, um arquivo PDF. Então, eu vou mandar um arquivo, eu vou clicar no arquivo e vou arrastar ele pra cá. Copiar. Quando eu solto aqui, o sistema dá o preview aqui pra mim e eu posso, ele tá carregando ainda o arquivo, eu posso enviar esse arquivo agora aqui. Então, esse arquivo foi enviado via WhatsApp para o cliente. Ok? Então, eu consigo fazer o recurso de arrastar e soltar, eu acabei ainda mostrando o print screen, mas se eu tirar um screenshot e vir aqui e apertar um control V, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não tem. Ele cola a imagem, eu consigo mandar de... Ah, direto, aqui ó, eu tirei o screenshot, então eu vou lá mandar. Tinha aqui, ó. Então, eu posso colar direto, ele tirou o screenshot da minha tela toda, ok? Então, tá mostrando as duas telas aqui, eu só vim aqui na mensagem, colei e já consigo enviar diretamente aqui, facilitando, eu não preciso salvar um arquivo e assim por diante. Funciona pra Windows, esse recurso. Beleza? O que mais que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de mandar os emojis, tá? Então, as carinhas, né, que o pessoal usa bastante pra comunicação aí em rede social, eu vou lá, vou selecionar uma delas, por exemplo, e vou enviar, ok? Depois, eu tenho a possibilidade de templates. Essas templates são mensagens prontas que vocês podem salvar e deixar prontas aqui pro agente fazer o envio. Ou seja, pra ele não precisar digitar as mensagens toda vez. Então, eu já deixei algumas configuradas, por exemplo, Olá, Tomaso, aqui, note que tem várias que tem o meu nome, Tomaso, 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 aqui embaixo. Ou seja, são mensagens que eu uso um tag nome e eu substituo o tag nome na hora de enviar a mensagem pelo nome da pessoa que tá entrando em contato. Então, eu não preciso saber o nome da pessoa, eu só venho aqui e clico, número do seu protocolo de atendimento. Então, eu clico, já manda pro WhatsApp. Você fica em qual cidade e estado? Enviar. Tá? Então, eu vou fechar aqui e vocês já vão ver que ele já vai aparecendo aqui no chat, as mensagens que já foram enviadas. E quando eu leio, ele já vai mostrando as notificações aqui embaixo. Beleza? Então, o próximo botão que vocês não estão vendo é o botão de classificar. Tá? O botão de classificar, ele é interessante porque a cada atendimento você tem a possibilidade de fazer a classificação. Então, pra que serve isso? pro supervisor ter uma noção de como é que tá a operação. Então, pra cada atendimento que eu faço, eu vou lá e classifico. Cliente, a classificação de demonstração pra cliente, por exemplo. Fiz uma demonstração e classifiquei. Então, esse atendimento, ele foi classificado como uma demonstração. Beleza? Que mais? Eu posso fazer também a transferência desse atendimento pra uma outra pessoa. Então, por exemplo, eu não estou finalizando o atendimento. eu ainda continuo aqui atendendo o Tomaso, mas eu vou fazer a transferência pra uma outra pessoa. Vamos dizer, agora eu quero passar pro Carlos atender. Então, eu venho aqui e vou digitar Carlos. Vou mandar direto o documento pra fila de atendimento do Carlos. Vamos lá. Vou transferir essa mensagem lá pro Carlos. E o Carlos, a partir de agora, vai receber essa notificação desse chat e vai pegar o atendimento pra ele. inclusive, eu já configurei uma mensagem. Você foi transferido para o Carlos. O Carlos já recebeu lá. Eu já recebi essa mensagem aqui no meu celular. O Carlos até respondeu um olá. Tá? Então, agora eu vou mandar mais uma mais uma 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 mensagem. Agora eu vou fazer aqui um atendimento por exemplo, eu vou mandar uma mensagem mais uma mensagem aqui. Carlos, se o Carlos puder finalizar o atendimento, eu posso também aqui botando um hashtag. Ah, eu consigo, deixa eu mostrar aqui como é que eu tô fazendo o celular, né? Compartilhando o celular de novo aqui. Eu posso usar o hashtag sair pra finalizar o atendimento que eu configurei o hashtag que eu quis, né? Então, se eu mando aqui um hashtag sair, ele já vai finalizar o meu atendimento. Ok? Então, seu atendimento foi finalizado, obrigado pelo seu contato. Eu poderia configurar de maneira que esse atendimento ao ser finalizado, ele seja encaminhado pra uma pra uma pesquisa de satisfação, por exemplo. Ok? Poderia colocar ele quando eu finalizar e enviar pra algum outro destino. Eu que posso configurar, eu quero que toda vez que eu finalizo o atendimento, isso aqui passe pra uma pessoa, passe pra uma outra fila, fila da satisfação do cliente, um atendimento, ou uma automação que foi o que a gente fez aqui na pesquisa de satisfação. Nesse caso aqui eu deixei pra simplificar só a finalização do atendimento mesmo. Tá bom? Então agora vamos monitorar o atendimento. Eu vou mandar mais uma mensagem aqui pra eu poder receber um, mandar um oi, só pra eu mostrar aqui o atendimento sendo monitorado pelo supervisor. Ok? Então, mandei aqui, vou receber de novo. Vou receber a mensagem aqui no sistema, ou seja, o Tomaso tá entrando em contato. Vamos lá. Vai chegar a mensagem aqui. Já chegou, o cliente que tá entrando em contato é o Tomaso, eu vou atender, ou seja, eu vou pegar o atendimento pra mim. A partir desse momento nenhuma outra pessoa pode, a não ser que eu faça o transferência desse atendimento. Agora, vamos monitorar o seguinte, o supervisor, digamos que o supervisor quer saber o que que tá acontecendo, né? Como que funciona a monitoração do supervisor, que é o próximo item aqui, monitoração do agente pelo supervisor. Então, o que que eu consigo fazer como supervisor nessa monitoração? Eu vejo aqui o estado de todos os meus agentes, beleza? Então, tô vendo aqui que o Tomaso tá logado nessas filas, tá no estado em chamada. O que que é o estado em chamada? é um estado que me diz que o Tomaso tá fazendo um atendimento, seria um em atendimento ou em chamado, ok? E eu tô fazendo um atendimento de chat, tá vendo aqui que tem um no chat. Eu poderia tá com um aqui fazendo um atendimento de e-mail ou uma chamada de voz, mas nesse momento eu tô fazendo só um atendimento de chat. Então, eu também posso monitorar aqui pelas filas. Se eu monitorar pelas filas, eu vou ver aqui, ó, a fila do atendimento comercial tá verdinha, vai me indicar o quê? Que eu tô tendo algum atendimento aqui, ó. Atendimento de WhatsApp do número do meu celular para o meu agente, aqui o 104, num atendimento, ah, não tá aparecendo, deixa eu puxar mais de novo pra cima aqui, vamos ver se aqui melhora, aqui. Aqui, ó, agora tá aparecendo, né? A monitoração aqui, então, essa chamada, esse atendimento de WhatsApp tá sendo feita pelo agente 104 e tá com estabelecido. Eu posso, como supervisor, espionar. O que que é isso? Eu vou monitorar isso aqui em tempo real. Então, eu vou lá no meu celular e vou mandar quero comprar. E essa mensagem, essa troca de mensagens, o supervisor tá monitorando. Imagina que eu sou supervisor e tô em outro computador, tô em outra sala, tô em outra cidade, eu tô fazendo essa monitoração. Do meu atendente aqui que tá em home office, por exemplo. O Tomaso aqui, ó, tô atendendo o cliente, tô em home office. Então, ó, lá quero comprar. Agora aqui dá pra ver o botão. Eu tive a brilhante ideia de redimensionar a minha janela. Demorei, mas funcionou. Então, aqui, ó, tá aqui os botõezinhos que eu tinha falado antes das classificações, ok? Então, quando eu vou lá e mando uma mensagem, eu posso, aqui o botão, vou usar o botão do template lá, me manda o seu CNPJ e o supervisor vai vir aqui e monitorar em tempo real essa troca de mensagens, ó. Tomaso, pode me passar o seu CNPJ e assim por diante. Tá? Dessa maneira, o supervisor pode fazer a monitoração do jeito que for mais conveniente. O supervisor pode finalizar um aqui, uma monitoração e monitorar uma outra e assim por diante. Então, dá muita flexibilidade, né, pra eu saber o que que tá acontecendo em tempo real. Beleza? acho que é isso aqui, eu vou finalizar o atendimento e a gente vai ver o chat como é que funciona. Vou desligar o atendimento, vou desligar por aqui, finalizar o chat, fechou. Agora, eu vou deixar aqui aberto de novo, pra eu poder fazer um atendimento do chat do site, ok? Vamos lá. Atendimento do site. Eu vou simular um atendimento aqui do nosso chat. Eu coloquei aqui um chatzinho, um íconezinho que vocês, coloquei uma página em branco só pra demonstração, obviamente, vocês vão colocar isso aqui no site de vocês, correto? Eu vou lá e vou colocar meu nome, Tomaso, vou colocar o meu e-mail, vou colocar meu telefone e enviar. Agora, eu configurei o sistema pra duas filas, justamente pra demonstrar pra vocês que eu poderia mandar isso aqui pra um atendimento comercial, pra um suporte técnico, pra um financeiro, pra o que vocês acharem mais conveniente. Eu vou demonstrar aqui, por exemplo, em chat do site. A partir desse momento, abre aqui a janela pra eu digitar o que eu quiser mandar de mensagem. Então, eu vou mandar lá um Oi, tudo bem? Estou no site e quero mais informações. E vou enviar. A partir do momento que eu envio essa mensagem, o sistema já responde automaticamente, né? Olá, Tomas, você será atendido em breve, igual no WhatsApp. Aqui eu já botei o número do protocolo de atendimento, assim por diante. E aqui no meu sistema do call center, aqui no atendimento, eu tenho a notificação que eu estou chegando a mensagem do chat box e eu vou pegar o atendimento pra mim. Deixa eu só ver se alguém lá do comercial não pegou. Se não, ele vai tocar de novo aqui e eu vou pegar pra mim o atendimento. Só um instantinho. Esse tempo aqui é configurável, tá um tempo baixo, por isso que ele sumiu e ninguém atendeu. Então, ele deu um tempo aqui, eu configurei na fila e agora eu já peguei o atendimento. Veja a notificação. Oi, tudo bem? Estou no site, quero mais informações. Ó, já sei que tem alguém mandando mensagem aqui e tá no site. Então, agora, eu vou desabilitar aqui o script e vou mandar uma mensagem. Ah, detalhe, agora quando eu peguei o atendimento pra mim e o Tomaso, notem que aqui o cliente já sabe quem foi a pessoa. Foi o agente Tomaso, tá online, mostrou a minha foto lá. Então, isso aqui é interessante que fica mais pessoal esse atendimento, né? Então, eu vou mandar aqui, eu vou mandar mais um template pra facilitar aqui pra ficar mais rápido. Você ou pra algum cliente seu? E aqui no chat eu já recebo, ó, esse produto é para a sua empresa. agora vamos lá, vamos interagir um pouquinho. Eu quero mostrar uma funcionalidade interessante aqui do chat que é o seguinte, eu vou digitar e não vou enviar essa mensagem. Eu vou apenas digitar e vocês vão ver que o agente do atendimento consegue ver o que essa pessoa digita antes mesmo dessa mensagem ser enviada pelo cliente. Então, vamos lá, quero comprar um interfone. Notem, eu ainda não enviei a mensagem, quero ressaltar isso. E agora a gente vai vir aqui no atendimento e vocês vão ver que a mensagem que foi digitada lá pelo cliente, ela vai aparecer em seguida aqui aos pouquinhos, ela vai aparecendo pro atendente. Apesar que tá um pouquinho lento aqui na minha tela, é porque eu tô compartilhando a tela, eu tô gravando a live, então, não leve em consideração. Isso aqui tá funcionando bem, a gente usa o dia a dia aqui no tech. Então, quero comprar o interfone, chegou a mensagem. Notem que eu ainda não cliquei aqui pra enviar. Quando eu clico aqui pra enviar e essa mensagem ela é de fato enviada, vai aparecer uma timestamp aqui, data e hora, data e hora do envio da mensagem e eu recebo a notificação ainda. Então, isso é uma coisa que eu queria mostrar. Outra coisa, eu também posso fazer um drag and drop aqui, arrastar, eu vou puxar a janelinha pra cima aqui pra mostrar pra vocês. Então, eu vou pegar aqui e vou mandar lá pro cliente uma imagem, por exemplo. Vou mandar a imagem lá pro cliente, fez o preview, enviar, vai mandar a imagem. Aqui, no meu chat, já vai aparecer a imagem que eu recebi. Mostra o arquivinho, posso fazer o download do arquivo por aqui. Então, fica fácil de interagir com o seu cliente. Da mesma maneira, eu poderia enviar um arquivo de PDF, enfim, qualquer tipo de arquivo que eu tenha pra ser enviado. Acho que é isso aqui do chat. Vocês estão vendo que é simples de usar, é igual ao meu atendimento de WhatsApp. E se eu tivesse um atendimento, por exemplo, de Telegram, eu posso até mandar uma mensagem aqui via Telegram. Deixa eu pegar o meu celular e mandar aqui para o Telegram. da Utec, vou mandar um olá. Ele vai pedir o menu, eu vou colocar atendimento comercial. Vocês vão ver que aqui, em seguida, ele já vai trazer a notificação de uma mensagem nova chegando do Telegram, do Tomaso, já vai trazer o meu nome aqui também. Tá, então, estou recebendo uma mensagem aqui do Tomaso, o ícone do Telegram, o aviãozinho. Então, eu vou fazer o atendimento. Notem, mais uma coisa, eu estou fazendo mais de um atendimento ao mesmo tempo. Eu posso fazer atendimentos simultâneos, eu como agente aqui. Ok, então, estou aqui fazendo atendimento de uma mensagem de WhatsApp, em um canal, eu estou fazendo atendimento de Telegram na outra. Essas notificações aqui são notificações do bônus, já vou mostrar em seguida. Então, tá, vou lá, vou classificar o atendimento novamente e vou finalizar, aplicar, finalizar o atendimento. Posso finalizar aqui pela janela ou eu também posso finalizar ela clicando aqui nessa bolinha vermelha para eu desligar. Eu vou finalizar o atendimento aqui do chat do site. Ó, vamos lá, vamos ver aqui, ó, seu atendimento foi finalizado, agradecemos, a conversa foi encerrada. Fechou. Agora, nós vamos passar, pulei aqui, né, o slide, mas tudo bem, então, já foi a parte do webchat. Então, agora, nós vamos falar um pouquinho do atendimento dos e-mails, como é que funciona o atendimento e resposta de e-mails aqui dentro da nossa plataforma. A Joana está aqui do meu lado e está bem a postos para fazer o envio de um e-mail, eu vou pedir para ela enviar agora um e-mail que foi configurado, que vocês vão configurar essas contas aqui dentro do sistema. Então, você pode usar a sua própria conta, você pode usar a conta, sei lá, a gente está usando um vendas arroba o tech para uma demonstração, você poderia ter o seu contato arroba o nome da sua empresa, o nome da empresa do seu cliente, e o sistema fica monitorando a cada 60 segundos se tem e-mail novo. Então, chegou o e-mail novo aqui da Joana, veja que o ícone aqui, ele já demonstra que é um e-mail, eu vou fazer o atendimento, ou seja, eu estou pegando esse atendimento desse e-mail para mim. Então, quando eu faço esse atendimento, ele vai abrir a janela aqui do e-mail. Então, está aqui, Interfone, o tech, foi o que ela mandou agora, 14h32. Olá, gostaria de mais informações sobre o interfone de vocês, obrigado, Joana. Eu, notem, não estou usando o Outlook, o Thunderbird, o Opera, o cliente que for para ler o e-mail, estou lendo diretamente pelo sistema. E agora, vem o melhor, eu vou conseguir responder esse e-mail. Então, aqui nessa setinha, essa setinha é a mesma que tem lá no Gmail de vocês, que vocês já estão acostumados. Eu vou clicar aqui para responder, ele vai abrir uma janela onde eu posso configurar o meu e-mail de resposta. Então, agora eu vou lá e vou responder para a Joana. Oi, Joana, estou enviando anexa à proposta. Eu poderia configurar também uma assinatura aqui, ok? E aqui tem um arquivinho onde eu posso anexar. Então, eu clico aqui, vou adicionar um arquivo PDF, por exemplo, o datasheet do interfone. ele faz o upload aqui, faz o meu preview e eu posso enviar o e-mail. Então, tudo isso, tanto da parte das mensagens, quanto a parte do e-mail aqui, está ficando registrado aqui dentro do sistema. Então, eu cliquei aqui em enviar agora, vocês veem, ele já registrou e já notificou. E-mail enviado com sucesso, ok? Então, agora vejam que aqui, foi entregue. Quando ficou azul o tiquezinho, é porque a Joana leu. Então, esse e-mail ele foi entregue e a Joana já leu. Beleza? Foi respondido pelo meu e-mail Tomaso Robotec, vocês podem configurar para responder com a conta pessoal de cada agente ou para responder com o e-mail padrão lá, um atendimento a Robotec e assim por diante. A partir do momento que eu já respondi, eu posso classificar o e-mail da mesma maneira como eu classifico uma chamada, como eu classifico uma mensagem, ok? Então, revendo aqui mais informações, aplico, fechou. Posso enviar mais, ah, quero mandar mais um e-mail novo. Clico aqui nesse lapisinho, componho uma nova mensagem, igual. Então, e-mail, como não vou ficar aqui esperando dois, três dias alguém responder, eu posso atender, responder e finalizar, enfim, finalizo o atendimento desse e-mail. Então, esse atendimento ele já vai aqui para o histórico, histórico da Joana, aí vamos supor, eu quero agora ver o que que eu, o que que foi tratado lá com a Joana. Eu dei um duplo clique e eu vou ver todos os outros e-mails que foram trocados com a Joana. Fica tudo aqui dentro. Ou seja, eu não tenho necessariamente que ficar monitorando a Joana por um, monitorando o computador dela, enfim, aqui pelo sistema eu já sei o que que está acontecendo. Ok? Então, da mesma maneira as mensagens. Vocês já devem ter notado, eu não chamei a atenção porque está meio óbvio, mas só para ressaltar. Eu quero ver o histórico das mensagens trocadas com o Tomaso. Eu posso filtrar aqui por Tomaso, ele vai me trazer o chat do Tomaso, eu posso abrir, se eu der dois cliques ele abre esse meu chat, se eu clicar no chatzinho aqui também, e tem um telefone aqui. Eu até esqueci de chamar antes, mas no atendimento, quando eu estou atendendo o chat, ele abre esse ícone do telefone da mesma maneira, ou seja, se eu quiser ligar para a pessoa para fazer o atendimento, eu ligo. Então, se eu clico agora aqui, ele vai ligar para esse telefone do Tomaso, claro, eu tenho que estar com o meu ramal registrado. Então, ele toca aqui no meu ramal, eu atendo, quando eu atendo ele liga lá para o celular do meu cliente. Ok? Vamos dar uma olhadinha então na parte dos relatórios. Agora, vem a parte filé mignon, né? Aqui entra uma das maiores dores de cabeça do pessoal que está acostumado a fazer o atendimento em um monte de tipo de plataforma. Você tem a central telefônica de um fabricante, você tem um atendimento de WhatsApp na nuvem de outro, você tem e-mail no Outlook, você não tem controle nenhum. Pior, quando você faz atendimento, tem empresas que ainda fazem atendimento de WhatsApp no celular, então por mais que o celular seja corporativo, ou pior, se for pessoal ainda, acontece, o que que você faz, o que que a sua empresa faz, se esse colaborador não está disponível e você precisa de um contato, se esse colaborador foi desligado e você precisa de um contato, ou se esse colaborador leva um celular para casa e faz um atendimento fora de horário, isso pode vir a representar de alguma maneira um problema futuro, pensando numa relação trabalhista, onde não é paga hora extra, coisas nesse sentido, enfim, tem uma infinidade, por exemplo, teve um desentendimento lá do teu colaborador com o cliente, ele pode ir lá e apagar as mensagens e você nunca vai ficar sabendo, né, então tem uma série de problemas que hoje são encontrados nas empresas que trazendo todo o atendimento para uma plataforma única, quem tem acesso é o gestor, é o gestor, então fica tudo na mão dele e vocês vão ver aqui em seguida através desses relatórios que fica muito simples de eu monitorar, eu já mostrei a monitoração, mas eu trazer dados históricos, né, o que que está acontecendo. Então vamos começar aqui, por exemplo, por relatório de filas, essas filas aqui são as minhas filas de atendimento de voz, então de chamadas, né, eu tenho aqui, por exemplo, vamos fazer um filmeiro até hoje da fila do nosso comercial aqui da Utec, vamos ver quantas chamadas que eu tive, então, eu estou monitorando agora o relatório, vendo o relatório das minhas chamadas telefônicas, ok, telefônicas, eu estou vendo aqui que eu tive um total de 200 chamadas, eu atendi 170, dá 85%, teve 31 chamadas que eu não atendi, ou seja, dá 15%, ah, isso é um problema, ó, nível de serviço, o que que é nível de serviço? É a minha meta de tempo de atendimento, meu SLA, quanto tempo que eu estou levando minha meta máxima de tempo de atendimento? 15 segundos, então, todas essas que eu atendi em 100%, foram atendidas em menos de 15 segundos, tá, depois aqui embaixo eu tenho o somatório de todas as chamadas atendidas, então eu tenho tempo total em chamada, tempo total em espera, tempo total em atendimento, e os tempos médios, tempo médio em chamada, tempo médio em espera, aqui ó, por exemplo, quanto tempo em média o meu cliente espera para ser atendido no comercial da Utec? Em média, 5 segundos. Das chamadas que foram atendidas, óbvio, né? Das chamadas que não foram atendidas, eu tô aqui embaixo separado, em média o pessoal espera 4 segundos e desliga, então não é nada alarmante, pode a chamada ter caído e assim por diante, sabe como é que são as operadoras. Embaixo aqui nesse relatório eu também trago picos de chamada, olha só, eu filtrei do dia 1º ao dia 13 de agosto, então aqui embaixo, nesse período, quais foram os dias de maior quantidade de chamadas? Que, ó, pelo gráfico já dá pra ver que foi no dia 5, eu tive 48 ligações no total. Qual foi o dia em que eu mais atendi? Foi no dia 5, também, eu atendi 45. Qual foi o dia que eu mais não atendi? Que eu deixei passar, por exemplo, ó, foi no dia 3, eu tive 9 ligações, tá aqui, ó, é onde o vermelhinho tá com o maior pico. Se eu tirar esse relatório por um período de mais de um mês, eu vou ter aqui esse gráfico em meses aqui embaixo. Então você quer saber em qual mês do ano o seu pico de atendimento, o seu fluxo de atendimento é maior. Ah, agora eu posso tirar um relatório dentro do meu dia. Qual foi o dia aqui, ó? Dia 5. Eu posso filtrar só dia 5 e vocês vão ver que aqui dentro do dia 5 ele vai mostrar agora por hora. Qual foi o horário dentro do dia de maior movimento em que eu tive o maior fluxo de ligações? Ó, foi, por acaso aqui teve igual, das 9 às 10 eu tive 12 ligações e das 15 às 16 eu tive 12 ligações também. E qual o horário que eu tive mais chamadas não atendidas? Das 10 às 11, eu tive 3. Então, isso aqui é importante para quê? Você poder dimensionar a sua equipe. Pô, eu não estou tendo ninguém que está atendendo aqui. Todo dia é assim, ó, entre meio dia e 3 da tarde não tenho nada de atendimento. Eu posso pegar uma pessoa para fazer outra coisa e assim por diante. então, esse relatório aqui é o meu relatório de filas. Eu vou mostrar agora o relatório de chats que ele vai mostrar para vocês todos os atendimentos de chat e agora começa a ficar interessante. O que eu quero chamar a atenção? Que é igual. A métrica é a mesma. O supervisor não vai ter dificuldade, eu vou filtrar só o atendimento comercial que é a mensagem do chat, vou pegar o mesmo período. Então, o supervisor não tem dificuldade de se adaptar a um outro tipo de sistema, a trazer, fazer um treinamento em outro lugar e assim por diante. Aqui, ó, eu já tenho a mesma métrica. Inclusive, eu posso tirar uma métrica analítica. Então, o que é o analítico? Eu deixei para mostrar aqui também. O que é o analítico? É o seguinte, eu, além da parte gráfica aqui de cima que eu já tinha mostrado, abaixo, ó, um detalhamento do período. E aqui começa a ter mais informações. Então, eu tenho para cada atendimento, quem foi a pessoa que atendeu, qual foi o número do cliente que me ligou, os dados que eu tenho, se foi atendido ou se foi abandonado. Então, eu poderia depois filtrar aqui só por atendido ou abandonado. Eu quero saber as chamadas que eu não atendi, as mensagens que eu não respondi. Eu tiro um filtro só por abandonado. Eu tenho um campo aqui que me mostra liberação. Esse liberação é interessante. Pensa o seguinte, o cliente liga, tem uma briga e depois ele liga de novo. Ah, o funcionário aí desligou na minha cara. Como é que você sabe? Aqui, nesse campo liberação, eu sei. Quem foi que desligou? Então, nesse atendimento que eu fiz aqui do meu celular, fui eu, foi o meu celular aqui, o cliente, ou seja, foi o cliente que desligou. Nesse outro atendimento, teve uma transferência, foi quando eu transferi lá para o Carlos fazer o atendimento. Agente é quando o agente aqui, o atendente, desliga. Aqui está a minha classificação e eu posso ver o histórico clicando nesse botão aqui. Então, vamos ver o atendimento aqui do Tomás, olha, três minutos e pouco, ele vai mostrar o chat do Tomás aqui. Ok? Então, esse aqui é o meu relatório de chat detalhado. Claro, eu poderia filtrar as filas que eu quero fazer o atendimento, assim por diante. Beleza? Mais um relatório, relatório de e-mails, vocês vão ver que é idêntico, não muda nada. São os três principais relatórios de métricas aqui, então, tive os e-mails no dia de hoje, eu vou pegar aqui do dia primeiro, vou pegar só a fila dos e-mails, que é o que me interessa, e gero o relatório. As métricas são iguais. Ok? Quantos que eu atendi, quantos que eu não atendi, e se não atendidos, para todos eles vale uma questão de um tempo que vocês configuram. Beleza? O nível de serviço, pode ver que aqui o nível de serviço está um minuto, está um pouco mais mais alto do que da minha chamada de voz. Aqui o cara tem uma tolerância maior a esperar para ser respondido, óbvio, é um e-mail. Os gráficos são os mesmos, ok? Então, essas aqui são as métricas, principais métricas do atendimento. Depois, eu posso tirar um relatório das mensagens interativas. O que são as mensagens interativas? São os menus, a pesquisa de satisfação, são mensagens, os submenus de navegação que o cliente vai fazendo até ser atendido. Exemplo, aqui, hoje, está filtrado só por hoje aqui, eu tive 17 opções de mensagens, né, de entradas aqui nesse menu interativo inicial, oito, ou seja, quase metade foram para atendimento comercial, ninguém pediu para fazer callback, cinco desligaram e quatro não selecionaram nada, um quarto das pessoas, 24%. Agora, depois, claro, eu tenho aqui embaixo a estatística por cada atendente, eu quero saber, o Tomaso, quantos atendeu, então, o Tomaso atendeu sete aqui do atendimento comercial e desligou duas vezes. Depois, os registros aqui embaixo de cada um dos atendimentos que foram feitos, qual foi a opção que ele selecionou. Se por acaso eu tivesse selecionado uma pesquisa de satisfação, vamos ver aqui, eu vou puxar só o período de agosto aqui, por exemplo, a gerar relatório, vocês vão ver que o relatório que vai trazer aqui vai ser da minha pesquisa de satisfação que já é NPS, Net Promoter Score, tá? Então, quem já está acostumado com essa metodologia já sabe como é que funciona, quem não, a gente também tem um vídeo demonstrando toda essa aplicação do Net Promoter Score, beleza? Vocês estão vendo aqui que eu tive 108 classificações, tá? Quase metade, é, exatamente metade 44 mais 6, dá os 50% aqui ou a inválida sem seleção, então, eu não posso levar em conta isso aqui, eu só quero levar em conta as notas de 0 a 10 do meu atendimento, o NPS é aquela métrica que diz, numa escala de 0 a 10 qual que é a chance de você indicar o TEC para um amigo ou um parente, é essa daí, então, eu vou tirar um relatório desse índice e a gente está nesse momento a zona de excelência, 83 pontos, são quatro zonas, que vai de crítica de menos 100 a 0 e assim por diante, eu tenho quatro zonas e assim você consegue fazer uma medição rápida, direta de como é que está o atendimento, então, eu tenho todos os gráficos aqui para saber como é que está, então, é mais um recurso que vocês podem ter usando esse nosso relatório. mais um, vamos ver relatório de agentes, os relatórios dos agentes é o seguinte, eu quero saber como que está o atendimento de cada pessoa ou como está o atendimento de um grupo dos meus agentes, eu vou tirar aqui do dia primeiro desses quatro agentes que já fizeram login nesse período, primeiro, eu tenho os totais aqui, quantas chamadas telefônicas, 116, e todos os tempos, somados aqui os tempos e tempos médios, quantos chats foram atendidos nesse período? 90, quantos e-mails foram respondidos? 12, depois, ó, aí ele vai trazendo um por um, agente por agente, Washington, André, Tomaso, vou pegar o Tomaso aqui por exemplo, Tomaso atendeu 15 chamadas, respondeu 43 chats e 5 e-mails, então, meus tempos aqui, eu posso ver o analítico de cada tempo desse, então, eu posso ver o relatório analítico das chamadas, posso ver o relatório analítico dos chats, então, ele vai me detalhar aqui só os chats que foram atendidos pelo Tomaso, ok? Eu posso ainda ver aqui meus períodos de disponibilidade, indisponível, o que é o indisponível? O Tomaso tem que logar às 8 da manhã até o meio-dia e logar da 1h30 às 18, mas o Tomaso se atrasou, em vez de logar às 8, ele logou às 8h10 da manhã, então, esses 10 minutos, esse período de 10 minutos, ele computa como indisponível, mas o período da madrugada que eu não devia estar logado, ele não conta como indisponível, tá? Então, ele vai somar o tempo em horas e o tempo em percentual. Quanto tempo eu fiquei disponível, ou seja, logado, pronto para atender e não tive nenhum atendimento? Quanto tempo eu passei em pausa, em percentual? Quanto tempo eu passei em chamada e pós-atendimento? O pós-atendimento, ele é uma informação que você pode configurar um tempo ajustado, pré-ajustado, para que finalizei o atendimento e eu não receba nenhum chamado em seguida por um período para eu fazer uma configuração no meu CRM, mandar um e-mail, o que for, tá? Aqui eu trouxe um relatório detalhado de disponibilidade, então ele vai mostrar quando que eu mudei de estado, né? Pausas, que eu vou mostrar em seguida as pausas, e é isso, relatório dos agentes, então é isso aqui. Relatório de pausas, antes de eu entrar no relatório de pausas, eu vou fazer uma pausa e mostrar uma monitoração aqui para vocês, que eu tinha deixado passar e eu me lembrei. Então, quando eu estou monitorando o estado dos meus agentes, eu vejo, o Tomaso está disponível e de fato, aqui no meu agente, eu estou com o estado disponível, agora eu quero entrar em uma pausa, ou seja, o Tomaso vai fazer uma pausa para almoço, eu vou lá, boto uma pausa de almoço. Essa pausa de almoço, ela está configurada para 15 segundos, então vocês estão vendo aqui, o Tomaso em pausa de almoço, já passou 9, 10, quando o Tomaso extrapolar esse período de 15 segundos, o supervisor é notificado, veja, começa a piscar de uma cor diferente, então o supervisor sabe que o Tomaso já extrapolou o tempo de pausa dele, beleza? Só que o Tomaso aqui não é deslogado, continua logado, só que em pausa, tanto que se eu vier aqui, voltei agora do almoço, dou um play, volto para o estado disponível. Porém, existe um tipo de pausa que ele pode desabilitar o meu agente, ou seja, eu posso fazer com que ao usar essa pausa por mais de tanto tempo, que o supervisor configura, eu seja deslogado, ou seja, vou usar aqui a pausa de café, vai entrar em pausa de café que está 10 segundos, ou seja, se eu passei desse tempo, eu volto a trabalhar, eu não consigo, aqui vai para indisponível depois de 10, indisponível, eu não consigo mais logar agora, então eu voltei da minha pausa de café, aqui ó, indisponível, não consigo mais logar, ó, quando eu tentar fazer login, vai me dar uma mensagem de erro, agente desabilitado, para que isso? Para me forçar, ir lá, falar com o meu supervisor, pedir arrego, ó, aconteceu tal coisa, tal, tal, me habilita o log aí de novo, então ele vai lá e libera novamente o uso dessa, do login, ok? Então agora vamos ver o relatório de pausas, depois desse pequeno parênteses, no relatório de pausas eu vou selecionar, novamente, o período, qual fila que eu quero ver, então eu pego aqui só o atendimento comercial, se eu quisesse filtrar por algum agente específico, não, vou deixar todo mundo aqui, quero ver quantas pausas o pessoal fez nesse período, e quais foram essas pausas? Então, banheiro está dominando, 99,35% do tempo a pausa usada é banheiro, num total de 14, quantas pausas que o Tomazzo fez? Tal, quanto tempo ele passou em cada pausa? Está tudo aqui, eu poderia tirar o analítico, ele vai tirar aquele mesmo relatório lá mostrando as pausas do Tomazzo e tal, quando que o Tomazzo entrou em cada pausa, assim por diante, almoço, café, banheiro, assim por diante, beleza? E o último relatório aqui é o relatório das classificações, que é um relatório bem interessante para você bater o olho e saber como é que está a sua operação. Então, posso tirar um relatório das classificações de chamadas, um relatório das classificações de e-mails ou de chats, eu vou selecionar chats aqui e vou selecionar a fila do atendimento comercial, que é onde a gente atende aqui, basicamente, todos os chats. Então, de tudo que eu criei, e vocês podem personalizar, eu tenho aqui as minhas classificações, eu tenho quantas foram feitas, o percentual de cada uma, e notem que você, supervisor, ao criar essa classificação, para cada uma delas, você dá um aspecto, positivo ou negativo. Então, por exemplo, quando eu colocar aqui, quando eu criei a classificação, enviar o orçamento por e-mail, eu atribuí que ela tem uma qualificação positiva, ok? Então, de eu bater o olho aqui, eu já sei que, pô, tá bom, tá 84% positivo aqui na minha operação. E depois, aqui eu tenho cada classificação dessas, ó, classificação, todas as classificações que foram feitas. Não chamei atenção, mas tem um botão de exportar, que permite vocês exportar todos os relatórios, tá, para PDF ou CSV. Travou a câmera, será? Não, tá, o Facebook tá girando. É, tá, não deu o que eu falei dele. O que que deu? Opa, voltou. Voltou? Voltamos? Atenção, voltamos? Tá, voltamos então, desculpa aí, acontecem, detalhes que acontecem. Voltamos aqui, vamos falar um pouquinho de e-mail marketing, então. Pessoal tá voltando, acho que muita gente caiu. Acho que o pessoal tá voltando, vamos esperar um minutinho aí, muita gente caiu. Só um segundinho, parece que foi alguma, alguma falha na transmissão. Mas assim, ó, eu reservei um minutinho, cinco minutos aqui, para falar de e-mail marketing, que é uma ferramenta que teve muita demanda também, quando a gente implementou. Ela não faz parte do Omnichannel. E-mail marketing, disparo de campanha de e-mails, de e-mail marketing, não faz parte do Omnichannel, porém é uma ferramenta que pode trabalhar integrada, ok? Então agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente, o que a gente tem aqui nesse e-mail marketing. Vamos lá. Eu vou entrar numa campanha, que muitos de vocês devem ter recebido, de e-mail, que a gente mandou, mostrando aqui, fazendo uma divulgação dessa live, né? Eu mandei para 647 pessoas. Então vamos entrar aqui, para ver o relatório. Qual que é a ideia do e-mail marketing? Crie um mailing, pega um mailing, crie um layout de um e-mail através de um template, ou você configura o seu do jeito que quiser. Eu não vou mostrar isso agora, que não interessa, mas o que tem que importar é, o que importa é saber é que dá para fazer. Então você configura o seu e-mail do jeito que for melhor, com as suas imagens, com o seu texto, com a sua formatação, com os seus botões, call to action, tudo isso, e envia essa campanha. Melhor, você não tem limite de quantidade de contatos para mandar, e você não tem limite de quantidade de e-mails, que é o problema da maior parte das ferramentas, assim, todas as ferramentas de mercado que vocês conhecem por aí. Não preciso dar nome, mas vocês sabem quais são. E mais uma grande vantagem é que aqui você vai usar o seu próprio servidor de e-mail. Então, você vai enviar com o seu e-mail, usando o seu servidor, usando as suas configurações, então você pode fazer configurações, ajustes finos para evitar cair em spam e assim por diante. Beleza? Aqui, então, eu tenho uma mostra do relatório, de uma campanha que a gente mandou semana passada, dia 6. Beleza? Então, o que aconteceu aqui? Eu enviei 659 e-mails da uma taxa de abertura dos e-mails que foram lidos, abertos, 31%, 200 e-mails, tá? Então, quase um terço dos e-mails foram lidos. Depois, quantos foram entregues? 98%. Quantos foram clicados? 3%, dá 20 contatos que clicaram nele. Quantos foram lidos? Já acabei de... Não, não tinha mostrado aqui, mas deu 200 leituras, 30%. Desculpa, é a taxa de abertura, tá? Então, a taxa de abertura é a taxa de leitura, obviamente, viajei, mas é isso. Ou seja, os cara abriu, o cara leu, é isso, é a mesma coisa. Os cliques, eu já falei, descadastros, eu não tive nenhum, então o sistema, você pode ir lá e clicar no unsubscribe e ele vai tirar você da lista. Então, a performance em 24 horas, ele vai mostrar num gráfico aqui como foram as entregas, as aberturas e cliques, né? Então, eu tenho na linha aberturas, na linha laranja aqui, os cliques. Em seguida, você vai ter um top 10 das aberturas, ou seja, quem foram as pessoas que mais abriram o seu e-mail? Então, eu tenho uma lista de ordem decrescente aqui, com o nome, o e-mail, quantas aberturas fez e quantos cliques fez respectivamente. Então, fica fácil de você saber quem são as pessoas que estão interagindo mais com a sua campanha. Depois, quais foram os links mais clicados? Então, Live, Omniotech foi a mais clicada, teve 19, depois link do nosso canal do YouTube, e assim por diante. Quais foram os erros de envios? Então, os erros podem ser temporários ou permanentes, você configura, tá? Então, o erro de endereço de e-mail inexistente é um erro permanente, né? Não existe mais o e-mail, você digitou errado, enfim, não existe, você pode excluir aquele e-mail. Porém, host não aceita e-mail, talvez seja uma causa temporária, você pode tentar mandar isso dentro de algum tempo novamente, esse e-mail ser aceito, e você pode configurar isso na campanha, no discador, no discador, e agora vem uma parte bem legal, que é a geolocalização, que é o seguinte, você pode saber aonde as pessoas estão lendo o seu e-mail, tá vendo esse mapa do Brasil? Não é, não é à toa, eu posso clicar nele aqui, ele vai mostrar, no estado de São Paulo, quais foram as cidades que eu tive mais leitura, 21 na cidade de São Paulo, em Marília tive 3, Campinas 3, São José do Rio Preto, Pindamonhangaba, um abraço pessoal de Pindamonhangaba aí, tá em ordem decrescente aqui, por abertura, por percentual e por clique, então, fica fácil de você saber aonde que o seu público tá e onde que ele tá lendo, tá? Existem aqui alguns outros também que não tem como identificar, muitas vezes são e-mails de Gmail, de Hotmail, que passam por um proxy, você não tem exatamente a informação de onde que fisicamente essa pessoa tá, mas é uma boa amostragem, você consegue ter uma boa ideia de onde que esse pessoal tá lendo o seu e-mail. E depois um relatório analítico que ele vai mostrar cada um deles, aonde que se clicou, se abriu, se recebeu, se deu erro, quantas vezes clicou e assim por diante. Eu quero chamar atenção aqui, eu vou fazer um filtro, arroba o UPEC, então vou pegar todas as pessoas aqui da UPEC que receberam essa campanha de e-mail, no caso aqui, foram seis enviados, seis entregues, cinco lidos e um clique. Então vamos olhar aqui embaixo quem foi? Quem foi que teve um clique? Rogério dos Santos, dia 10, faz três dias, aberturas, oito e cliques, um. Aqui começa a ficar legal, olha só. Atenção, você que cuida do marketing aí da sua empresa, baba nisso daqui, olha só. De trás pra frente, enviado, dia 10 do oito, ok? 10 e 19, o Rogério recebeu lá, foi enviado pro Rogério. O Rogério leu esse e-mail 50 minutos depois, 40 minutos depois, desculpa a matemática. Leu 40 minutos depois, 10 e 59 ele leu. Depois, ele leu de novo, dia tal, hora tal, alguns minutos depois, alguns minutos depois, ele foi lendo e chegou uma hora, ao meio dia e onze, que ele clicou. No que que ele clicou? Nesse link aqui do YouTube, ó. O Rogério foi lá assistir pra ver o treinamento da plataforma da Utec. Então você tem uma timeline completa de tudo o que aconteceu nessa thread de e-mails. Beleza? Você pode ter isso pra todas as pessoas que você colocou aqui nessa campanha. Pode filtrar pra qualquer um. Quero saber se o Tomás o leu. Posso saber, botar o e-mail dele aqui e assim por diante. Posso exportar, eu posso verificar aqui na minha campanha se teve e-mail que não foi enviado, porque eu poderia configurar o seguinte, ah, eu quero pra essa live. Então eu quero que esse e-mail seja enviado até as 13h50. Passou disso, eu não quero mais enviar, porque a pessoa pode ler depois, não me interessa. Então, se chegou nesse horário e teve e-mail que não foi enviado, ele não vai enviar e vai ficar aqui nesse relatório de não realizadas. Ok? Bom, além disso, você vai ter notificações por e-mail. cada vez que algum contato seu clicou, descadastrou ou abriu um e-mail, você configura um e-mail de notificação. Por exemplo, como eu já tinha visto aqui no da Joana, vou pegar o da Joana que é do marketing. Então, cada vez que alguma pessoa clicou ou abriu, nesse caso aqui, eu tenho um e-mail, notificação de clique. A Joana recebe um e-mail no e-mail dela dizendo que o pessoal lá da Magic Phone de São Paulo acessou o link, contato do e-mail, clicou no link e diz em qual o link que eu cliquei. Então, você recebe esse e-mail te notificando. Por que que isso é bom? Pensa o seguinte, eu vejo que esse cara, que nem o Rogério ali, leu oito vezes o e-mail, eu recebo uma notificação, recebo outra, recebo outra assim, o Rogério está gostando, deixa eu ligar para o Rogério. O Rogério, tudo bem? Liga para o Rogério aí. Entendeu? Então, você tem uma ferramenta poderosa. E para encerrar esse assunto todo, eu quero que vocês notem que tudo isso é integrado. Eu usei duas, presta atenção, usei duas abas para fazer tudo. Toda a parte de configuração, toda a parte de atendimento, eu não botei uma linha de comando aqui, tá? Então, é uma ferramenta totalmente integrada para atendimento de voz, de rede social, de chat, de e-mail, uma ferramenta extremamente completa, uma ferramenta baseada num PABX, que é uma logada pela Anatel. Então, você já tem isso rodando em inúmeros clientes, tem vários clientes nossos que estão assistindo a live agora, que tem clientes que estão usando, que já conhecem, já usam, podem atestar. Então, é o seguinte, quem já tem e quer acrescentar, é só atualizar a central e licenciar. Tá? Quem não tem, entra em contato com a gente. Mais uma coisa, siga a gente nas nossas redes sociais, a gente vive colocando novidades aqui da Utec, novidades de mercado, curiosidades no Instagram, no Facebook, e assim por diante. Então, segue a gente no nosso canal do YouTube aqui, segue a gente, dá um assinar aqui do meu lado, nesse lado, aqui, tem um botãozinho aqui de se inscrever, clica aqui, se inscreve no nosso canal, habilita o sininho, é um clichê, né? Mas habilita o sininho e é isso, beleza? Joana, tem alguma pergunta? Só para a campanha a gente faz também mensagens ativas, como por exemplo o programa de SMS. Ah, tá. Só lembrando aí que dá para mandar campanha ativa para SMS, Telegram, assim como usa um discador para enviar um e-mail, você pode enviar algumas mensagens também. Fica o meu agradecimento à nossa disponibilidade em atendê-los, em fazer alguma demonstração mais pessoal, se ficou dúvida, se vocês querem tirar mais alguma dúvida, entre em contato com a gente, manda um WhatsApp para a gente, tá? A gente tem no nosso site aqui todos os canais, o Telegram, o nosso WhatsApp. Foi um prazer, obrigado a todos e até a próxima, então, pessoal. Tchau. 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 Tchau.